Aê, na moral, manda pra elas DJ Felipe Único tá mandando pras novinha DJ Felipe Único tá mandando pras novinha Aquela que fuma maconha, bebe whisky e perde a linha Aquela que fuma maconha, bebe whisky e perde a linha Eu tava no bairro funk, olha só o que aconteceu Ela fumou, ela bebeu e na pica ela desceu Tu fumou, tu bebeu e na pica você desceu Tu fumou, tu bebeu e na pica você desceu Tu fumou, tu bebeu e na pica você desceu Tomou Jack Denus e fumou maconha Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Tomou Jack Denus e fumou maconha Tomou Jack Denus e fumou maconha Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Olha dentro da treta do bagulho é doidão Vamos novinha, ela tá tão diante Ela tá viciada, ela soca a futeia Ela só pede skunk Vem na onda, sua filha da puta Nós te pega, vai sair com a vizinha Só na xereca da novinha 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 Atrevida no caô Ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile Piranha a todos no trabalho Foz de caboceta No peru que te machuca Vai Foz de caboceta No peru que te machuca Caralho Essa é foda Caralho Mais um bem E aí, DJ Felipe Único Tem que tá vendo se é único mesmo, né? É único Não tá bom É nóis Aê, na moral Manda pra elas DJ Felipe Único tá mandando pras novinha DJ Felipe Único tá mandando pras novinha Aquela que fuma maconha Bebe uísque e perde a linha Aquela que fuma maconha Bebe uísque e perde a linha Eu tava no baile funk Olha só o que aconteceu Ela fumou Ela bebeu E na pica ela desceu Tu fumou Tu bebeu E na pica você desceu Tu fumou Tu bebeu E na pica você desceu Vai Tu fumou Tu bebeu E na pica você desceu Tomou Jack Denos Oi E fumou maconha Oi Tomou Jack Denos Oi E fumou maconha Oi Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Tomou Jack Denos e fuma maconha Tomou Jack Denos e fuma maconha Tomou Jack Denos e fuma maconha Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Antigamente era santinha e hoje é sem vergonha Olha dentro da treta, o bagulho é doidão Vamos mandar vir, ela já não tinha Ela tá viciada, ela soca a fuder Ela só pede skunk, vem na onda, sua filha da puta Não se pega, vai sair com a vizinha Só na xeréca da novinha 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 Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile, piranha até o grosso no trabalho Pode cabuceta, no peru que te machuca Vai, pode cabuceta, no peru que te machuca Paralho, essa é foda Paralho, mais um, bem E aí DJ Felipe Mourinho Tem que tá vendo se é único mesmo, né É único? Então tá bom É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Obrigado.